Tá aí, pelos números, o Fortaleza vai, 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 vai e não cai. Eu acho. Agora, o Ceará continuando desse diapasão, o Ceará vai pro inferno. Mas não fala Fortaleza não. O que é, capitinho? Peraí, cara, peraí, rapaz. O que é? Porque é não aponta o dedo não. Não aponta o dedo não. Eu não tô dizendo que o Fortaleza vai cair não. Eu tô dizendo que o Fortaleza vai. O Fortaleza não cai. O Fortaleza vai. Sai um braço pra libertar. Senta aí, Nelson. Se o Ceará continuar, ele vai parar. A Zona do Inferno!